Melhor vitamina pra engordar um cachorro filhote, pra deixar ele mais forte, mais bem nutrido, com a pelagem bonita, a aparência mais interessante, pra você que tem um cachorrinho aí na sua casa e tem reparado que ele talvez esteja um pouco refugio, um pouquinho apático, talvez um pouquinho desnutrido, e eu sei que você tá aqui porque você quer ajudar esse filhotinho aí na sua casa, certo? Então olha só, nesse vídeo eu vou explicar pra você qual que é a melhor forma, a melhor vitamina pra você engordar o seu cachorro, deixar ele mais forte, se existe algum outro manejo que você pode fazer pra ajudar esse animalzinho aí na sua casa. Então olha só, a única coisa que eu peço pra você, que não custa nada pra você, mas que ajuda bastante no crescimento do canal aqui, é pra você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal da Pet Afeto caso ainda você não for inscrito. Pode não parecer muita coisa, eu sei, mas o seu like significa bastante pra mim, ajuda bastante no meu trabalho, porque eu estou aqui no YouTube trazendo vídeos semanalmente, ajudando tutores de cães, tutores de gatos, a melhorarem o seu relacionamento, melhorarem o seu manejo com seus animaizinhos de estimação. Então deixa o seu like e se inscreve no canal da Pet Afeto. Agora sem mais delongas, qual é a melhor vitamina pra engordar um cachorro filhote, pra deixar ele mais forte? Olha só, a melhor vitamina é depende, tá bom? Depende. Eu sei que talvez não seja essa resposta que você quer, mas depende. Por quê? Porque é o seguinte, a vitamina, de modo geral, não importa qual seja a vitamina, não importa qual seja o problema que você quer solucionar, a vitamina é sempre um coadjuvante. Ela nunca vai ser responsável por fazer um cachorro do dia pra noite ficar mais forte, ficar mais bem nutrido. É só você tirar você como exemplo. Se eu te dar um frasco de vitamina agora, um polivitamina que eu vou colocar na sua mão, e falar assim, ó, toma essa vitamina só. Você não vai comer, você não vai beber, você só vai tomar essa vitamina só. Você acha que você vai ficar forte? Você acha que você vai engordar? Você definitivamente não vai. Por isso, são a soma de todos os fatores, junto com a vitamina que vai fazer o seu cachorro engordar, ficar mais forte, tá bom? Então presta muita atenção. Vitamina, ela não faz milagre, certo? O que que vai fazer o seu cachorro ficar bem nutrido, bem fortinho? Primeira coisa, se você tem um cachorro filhote, ele precisa ter passado por todo o período de amamentação, por todo o período de desmame, todo o período de transição entre o leite materno e a ração úmida, ração normal. Por quê? Isso é naturalmente fundamental pro seu animalzinho. A natureza, ela é assim, ela precisa passar por todo esse processo pra que o seu cachorro fique bem, pra que o seu cachorro seja um cachorrinho saudável. Então se você tem um cachorro que é filhote na sua casa, cuide pra que ele se amamente da forma correta. Beba o colostro, que é aquele leite materno das primeiras horas. Que ele se amamente durante pelo menos ali uns 25 dias, 30 dias. Depois você vai tirar ele da mamãezinha dele. Vai dar, talvez, aquele leite sintético, se você tiver uma condição. Vai dar uma raçãozinha mais úmida pra ele. Quando os dentinhos estiverem crescendo, vai trocar a raçãozinha úmida por uma ração mais durinha pra estimular ele a mastigar. Vai tirar ele da mãe dele pra que ele não morda as tetas da mãe dele, pra que a mãe dele não morda ele, certo? Então precisa fazer toda essa transição. Eu não vou entrar em detalhe nesse vídeo pra não ficar muito grande, mas eu vou deixar aqui na descrição todo o passo a passo do desmame até a troca da ração. Até entrar na ração, de fato, pra um filhote, certo? Agora, com relação à ração. A ração que vai fazer o seu cachorro engordar é a ração que vai deixar o seu cachorro mais forte. Então você não pode dar uma ração vagabunda pro seu cachorro e esperar que ele cicle bem aquela ração, que ele consiga crescer com aquilo. Você precisa dar uma ração de boa qualidade, com os nutrientes essenciais pro desenvolvimento do seu filhote. Você pode associar ali algumas vitaminas, sim. Vitaminas naturais, vitaminas sintéticas, eu vou falar depois, mas naturais. Você pode associar, de repente, uma frutinha, um legume, certo? Um fígado, sempre tomando muito cuidado, usando com moderação. Tem vídeos aqui, vou deixar aqui no card, um vídeo ou aqui ou aqui, que eu falo sobre como engordar, como ajudar o cachorro que é magro a ficar mais bem nutrido. Então vai lá, eu falo sobre o fígado, entenda como preparar, como dar pra um cachorro. É uma boa vitamina, vai ajudar ele bastante a ficar bem nutrido, a ficar forte, certo? Porém, sempre com moderação. Fruta e legume, sempre com moderação. Sempre tomando cuidado com as frutas proibidas pro seu cachorro. O abacate, a uva. Toma cuidado com os legumes proibidos também. Isso é fundamental. Pesquisa na internet quais são os alimentos proibidos. E se não houver nenhuma restrição, você pode dar pro seu animalzinho. Frutas, legumes, fígado, são excelentes fontes de vitaminas naturais. Vitamina sintética, que é aquela vitamina incomprimida que você dá pro seu cachorro. Não use sem indicação veterinária. Independentemente da vitamina, não use. Porque a vitamina, ela pode causar intoxicação. Existem os pós, existem os contras. E você não quer que o seu cachorro fique intoxicado. Tem uma intoxicação por vitamina. Então você precisa entender se é uma necessidade de fato, através de uma consulta, se o seu cachorro realmente precisa daquela vitamina. Se precisar, beleza, você pode questionar o seu veterinário se você pode dar. Ele aprovando, dando a mal pra você. Você pode comprar, pode dar, sem medo. Até então, a única coisa que é recomendado que você dê pro seu animal, fruta, legumes, tomando cuidado com a alimentação, fazendo um fígadozinho pra ele. Isso vai ajudar já bastante. Ele vai ficar mais forte. Ração de boa qualidade, ração premium, super premium. É isso que vai fazer a diferença na vida do seu cachorrinho. Certo? Espero ter te ajudado com esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe aqui nos comentários o que está acontecendo com o seu cachorro filhote, tá bom? Presta muita atenção. Escreve aqui. Por quê? Porque, às vezes, a sua dúvida é a dúvida do coleguinha. Às vezes você mora em São Paulo. Talvez esteja alguém lá em Alagoas que está assistindo o meu vídeo aqui. E talvez tenha essa mesma dúvida que você. Então você escreve. Eu sempre, absolutamente sempre, respondo todos os comentários aqui no meu canal. Em questão de um, até três dias, eu sempre respondo. Então a sua dúvida pode ser a dúvida do coleguinha também. Tá bom? Então escreve aqui. Dá uma olhadinha nos comentários. Talvez você ache até o que você procura. Sempre respondo. E eu sei que vai ajudar bastante você. Certo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que tenha agregado para você. Eu te vejo no próximo vídeo. E até mais.